Música A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou a proposta do Executivo que cria o 6º Conselho Tutelar na capital. Essa pauta foi debate na Casa de Leis em várias audiências públicas para fortalecer a rede de proteção das crianças e dos adolescentes. A gente vem brigando já há muito tempo, porque a demanda hoje é para 10, nós só temos 5, com o 6º para nós é uma grande vitória, mas é o que eu disse, nós precisamos continuar lutando para que o 7º ou 8º pelo menos seja estabelecido ainda esse ano, para que a gente possa diminuir um pouco a demanda junto a nossa capital. Outra proposta aprovada na sessão atende reivindicação da Associação dos Jardineiros, em que amplia a quantidade de descartes de resíduos nos ecopontos da cidade. Os próprios jardineiros, a própria população que trouxe essa demanda até ao Legislativo e nós discutimos. E uma das propostas foi essa, de 1 metro cúbico para 3 metros cúbicos. Eu acredito que não é a população que tem que se adequar ao Executivo, e sim o Executivo que tem que se adequar às necessidades da população. Os parlamentares aprovaram ainda mais 5 projetos e mantiveram 5 vetos do Executivo.